Maravilhoso Eduardo Edu Lobo aqui no Mundo Sonoro Ponteio Comemorando seus lindos 80 anos Celebrados nessa semana Maravilhoso né, essa música é sensacional Até começou de novo aqui ó Querendo ouvir de novo Vai ter muito mais Edu Lobo como sempre tem Aqui no nosso programa Mundo Sonoro Aliás, estamos na primeira hora, no nosso primeiro Quadro, desde que o programa surgiu Desde o seu Da sua concepção, quando Lá em 2013 Eu tive a ideia de fazer o programa Porque o programa é um projeto meu, uma idealização minha Em parceria com a 98 Muitas pessoas pensam que É um programa da rádio, mas é um programa meu Que acontece aqui com a parceria com a rádio Que eu sempre sou eternamente grato Falo sempre de coração Agradecendo aqui a direção, o doutor Valmour A Leda pelo apoio a 10 anos Um projeto que está dando muito certo Uma década dessa proposta Que é levar música, mas também falar de arte De cultura Nas suas mais variadas formas Essa é a proposta do Mundo Sonoro E desde o começo Eu pensava que eu queria Um quadro inteirinho Para tocar música brasileira Das músicas clássicas Os lados A Mas os lados B também E outras músicas nacionais Que não estão aí no mainstream Mas que você ouve no Mundo Sonoro Falando nisso O programa também Desde o começo Tem a proposta de valorizar Os talentos locais e regionais Eu falei da banda Assis e a Flor de Lótus Agora eu vou falar De um artista de Londrina Que é o Gabriel Miasso Gabriel, você está bem? O Gabriel está acompanhando o programa lá E aliás, estou ao vivo pelo Facebook também Gabriel Miasso Que você vai conhecer o trabalho dele agora Ele é um produtor musical e DJ E sua maior missão no mundo da música eletrônica É criar experiências vibrantes Para um público que só quer dançar E se desligar da rotina Seja por alguns instantes Ou algumas horas No último ano O produtor já lançou dois álbuns No gênero técnico Que são voltados para a pista eletrônica underground Hoje, Gabriel Miasso Está mais uma vez buscando inovar Lançando um novo trabalho Que abraça tanto as pistas noturnas Como o cenário pop Com velocidade Estética futurista E seus vocais cada vez mais presentes O single Eu Não Sou Daqui Chega nas plataformas principais Nas principais plataformas de streaming Sendo o primeiro com a proposta Dance mais Electro Pop Trazendo toda a flexibilidade do artista Que além de produzir, compor e cantar Está também criando apresentações E performances de dança Em cima do som Então é um artista completo, né Gabriel? Parabéns pelo seu trabalho E aliás Ele mesmo Mandou um recado aqui pra gente Do Mundo Sonoro Olha só E aí Mundo Sonoro Aqui é o produtor Gabriel Miasso Direto do Mundo da Música Eletrônica Trazendo novidades Pra todo mundo que só quer dançar E tá louco pra coxar uma festa Minha nova música se chama Eu Não Sou Daqui E é sobre se desligar de tudo que já passou E se conectar em uma nova realidade Com a música que tem o poder de hipnotizar Eu trouxe esse novo som Com exclusividade para o Mundo Sonoro Se você curtir Fica à vontade pra dar o play Quantas vezes você quiser Nas principais plataformas de streaming E você também pode me encontrar no Instagram Arroba Gabriel Miasso Um grande abraço E continuem conectados ao Mundo Sonoro Até logo Valeu Gabriel, meu querido Muito obrigado Parabéns pelo seu trabalho Por deixar o mundo mais sonoro também Nessa proposta diferenciada E é um artista de Londrina Que tá no Mundo Sonoro E você pode acompanhar pelas redes sociais Como ele diz Procura lá Gabriel Miasso Com dois Zs Então Se é novidade Se é música local Se é talento regional Você curte no Mundo Sonoro Gabriel Miasso Eu Não Sou Daqui Peço licença O som que veio do alto A batida desse humor Impactou o espalto Eu não sou daqui Tô querendo curtir Tô infinitizado No beat da percussão O hipnotizado No beat da percussão Tô hipnotizado No beat da percussão Com a vida natural Tudo não quero confusão Eu só quero Eu só quero dançar Eu não sou daqui Tô louco pra te pegar Eu não sou daqui Tô pronto pra esquentar Eu não sou daqui Tô querendo curtir Tô louco pra dançar Tô querendo ficar Eu não sou daqui Tô louco pra te pegar Eu não sou daqui Tô pronto pra esquentar Eu não sou daqui Tô querendo curtir Tô louco pra dançar Tô querendo ficar Tô louco pra dançar Eu não sou daqui Tô louco pra dançar Tô louco pra dançar Peço licençal Som que veio do alto Tua batida, olha o seu humor, impacto ou asfalto Eu não sou daqui, tô querendo curtir Tô hipnotizado no beat da percussão Eu não sou daqui, tô louco pra te pegar Eu não sou daqui, tô pronto pra esquentar Eu não sou daqui, tô querendo curtir Tô louco pra dançar, tô querendo ficar Eu não sou daqui, tô louco pra te pegar Eu não sou daqui, tô pronto pra esquentar Eu não sou daqui, tô querendo curtir Tô louco pra te pegar, tô querendo ficar Convido, tô morando, eu não quero confusão Eu só quero, eu só quero, eu só quero Legal, né? Esse é o som então do Gabriel Miasso, de Londrina Muito bom estar aqui no Mundo Sonoro, Eu Não Sou Daqui Nessa vibe mesmo, muito clara aqui de dance com o electropop, né? É a proposta do artista Muito legal, tamo junto, Gabriel, muito sucesso pra você, viu? Faltando nove pras três, agora eu voltei pra falar sabe de quem? Da Luísa Sonza Porque a Luísa Sonza, ela lançou na última terça-feira o seu terceiro álbum de estúdio Chamado Escândalo Íntimo O disco mostra a cantora gaúcha em processo de maturidade musical Navegando ali por diferentes estilos e apresentando letras de tom confessional Entre as vinte e quatro faixas do álbum, há parcerias que deixaram os fãs ansiosos Como a com a estrela pop norte-americana Demi Lovato em Penhasco 2 Outros nomes que marcam presença são Baco Exu do Blues, Duda Beach e Marina Sena Aliás, o sucesso do lançamento foi imediato, né? Três milhões e duzentos mil streams foram registrados nas primeiras duas horas Mas, eu quero destacar que entre as músicas a cantora incluiu uma homenagem interessantíssima A saudosa, icônica Rita Lee Luísa sempre falou sobre a sua admiração pela artista Que marcou gerações com suas músicas e sua maneira de agir Luísa decidiu homenagear a artista na música inédita chamada Lança Menina Que a partir do título já faz com que muitos a associem ao grande hit Lança Perfume Lançado lá em mil novecentos e oitenta por Rita Lee Bom, se é novidade, você vai curtir no mundo sonoro do álbum novo da Luísa Sonza Lança Menina